Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre IRDM11. Olha só meus amigos, o fundo imobiliário aqui da Iridium, ele vem cotado a 86,32, subindo 15 centavos. Hoje, pregão do dia 13 de junho, ok? Olha só, ele anunciou dividendos na noite de ontem, dia 12. E também temos aqui, nos últimos 5 dias, a gente vê o fundo caindo com 1,98, ok? Eu vou mostrar para vocês, muita gente está surpresa, o dividendo aí veio abaixo, ok? E olha só, nos últimos 30 dias que a gente tem, temos aqui também uma desvalorização de 1,56. Mesmo quando a gente pega os dividendos que foram pagos, ele tem aqui ainda uma leve quedinha. E olha só, continuando, já nos últimos 6 meses o fundo também tem uma desvalorização aqui de R$6,69, caindo mais de 7%. Porém, pelo menos ele pagou o dividendo, então dá para dar uma amenizada nessa queda. Antes da gente continuar, eu já queria pedir você que está chegando por aqui agora no nosso canal, calma aí. Inscreva-se, clica aí no botãozinho de se inscrever, é rapidinho. Agora clica no joinha, clica no gostei, para poder apoiar o nosso conteúdo, é de graça e não paga nada, ok? Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aqui logo abaixo nos comentários o meu nome é Lucas e bora para o vídeo. Temos, meus amigos, somente este ano, viu? Uma queda de R$5,74. E quando pegamos, para poder observar, nos últimos 12 meses o fundo caiu R$14,77, veja só, quase 15% de queda. Quando a gente pega, para poder observar, quanto que o fundo pagou em dividendos, ele pagou R$11,68, viu? R$11,68 foram distribuídos aqui, está com dividend yield de 13,56%, ok? A menor cotação foi R$77,00 e a maior, R$105,00 nos últimos 12 meses, como vocês podem observar, ok? E atualmente, o que a gente tem aqui, temos uma cotação de R$86,32, ele segue aqui, bem interessante. Quem não conhece, rapidamente vamos cá relembrar, viu, o relatório do fundo. Em breve ele vai estar liberando já o do mês de maio, ele libera ali mais ou menos, né, no 20º dia do mês, viu? E não está atrasado aqui não, o mês de abril, pelo menos, diferente dos coleguinhas que eu trouxe aí recentemente, que tem ainda relatório de março. Olha só, ele é um fundo que começou lá em março de 2018, inclusive, né, administrado e custodiado pelo BTG Pactual e gestão da Iridium. Temos aqui, né, meus amigos, CNPJ, tudo bonitinho, inclusive, recentemente, ele divulgou um comunicado, lembrando aí os investidores para estar fazendo declaração, tudo certinho, viu, declaração de imposto de renda. Quem não declarou, meus amigos, infelizmente, pode aí cair na malha. Eu caí, viu, na malha, enfim, não vou mostrar a vocês porque tem diversos pontos lá onde mostra documento pessoal, tudo certinho, mas eu caí. Algumas operações aí que eu realizei, eu jurava que eu tinha compensado um prejuízo lá, mas acabaram me cobrando, né, falando que eu tinha lucro, que eu tinha realizado operação na bolsa com lucro. Pelo menos, né, positivo aí, sinal que eles observaram a minha operação com lucro, mas, infelizmente, tive que pagar. Ok? Aí, paguei a DAF, tá tudo certinho. Então, faça aí a sua declaração de maneira adequada. Para poder declarar, tem que pegar aqui CNPJ, tudo certinho, viu, mantenha aí seus investimentos em dia para não ter dor de cabeça. Continuando, a gente tem aqui a carteira de CRIs do fundo. O que é isso, Lucas? É os ativos que ele investe, né, são aqui os créditos de recebíveis que ele tem aí no seu portfólio. Olha só, a gente tem aqui Evolua, DASA, CRI, da HGRS, ou Gafisa, viu, diversos aqui conhecidíssimos. A gente pode observar o Bitpac também, olha que legal. Aí ele traz fundo soberano do governo, né, fundo da Evolua, na onde? Energia, né, o CRI Devolua. Ele tem aqui, ó, 2,52% do seu portfólio indexado ao IPCA, mais uma taxinha de 9, com juros mensal aí. Bem legal, né, ele traz aqui tudinho para vocês. Pode poder observar com calma, né, onde é que o fundo investe, qual o percentual do patrimônio líquido dele que está investido, se é, meus amigos, aí, sobre IGPM, se é sobre IPCA, se é sobre CDI. Tudo isso a gente consegue ver aqui, esse é todo o portfólio do fundo, ó. Vocês vão descendo a partir da página 2, ele já tem, né, mostrando tudo aqui para a gente. E, meus amigos, quando a gente continua, né, como eu falei para vocês, o fundo tem também fundos de investimento, ó, ERCE, IDFI, ERCE, XP, AHT, aqui também, o que totaliza quase 5% do seu portfólio. Vocês podem observar tudo isso. E, já na página número 4, a gente possui o quê? Os fundos imobiliários que ele possui dentro da sua carteira. Começamos aqui pela maior posição, RBRY tem vídeo no canal, DEVA11 tem vídeo recente no canal, RBRS, não tem vídeo no canal, ok? Tem aqui, ó, SPVJ, não tem vídeo, tem TOD, tem GAME, tem vídeo aqui recente de ambos, HSAF, HCTR, vou soltar também, vídeo recente, TGARON, tem vídeo recente no canal, ó, o Serra Verde aqui, ó, famoso DO DE CABEÇA, está aqui para vocês, porém, percentual pequeno, ok? Bem, bem, tranquilo, da R CAPITAL, ok, meus amigos, continuando aqui, veja, a gente tem todo o portfólio de fundos imobiliários que o IRTM tem dentro da carteira. Por isso que ele sofreu que ele tenha o HCTR, tem, né, o Serra Verde, tem o TORD, tem o DEVA, tem o VSLH dentro da sua carteira, tem o DEVA, fundo de fundos, né, que tem mais expulsão ainda a estes. Por isso que a galera penalizou quando teve aquelas dores de cabeça, ok, com o CRS inadimplente, desvalorização do Serra Verde e tem também o XPSF, que é fundo de fundos, RBRF, que é fundo de fundos, tudo aqui dentro da sua carteira. 20% do portfólio do IRTM está muito bem diversificado, muito, muito bem mesmo diversificado. Tem diversos outros fundos imobiliários aí dentro do seu portfólio. É um fundo que eu gosto demais e ele é super popular, né, vocês sabem, a gente sempre comenta aqui, tem um alto número de cotistas, uma liquidez incrível, né, e uma diversificação também muito bacana. Entrega ótimos retornos. O momento atual aí de críticas do fundo é passageiro, eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Temos aqui, ó, as compras e vendas do mês, ele vem trazendo para vocês. Comprou o Gafisa, GSFI, Manara e Vitacom. Foi aqui, ó, esses os investimentos do mês de abril, isso mesmo, né, o relatório de maio vai liberar ainda. O que ele vendeu? Vendeu DEVA, né, vendeu DEVA, vendeu Serra Verde, fundo imobiliário aqui, porém, vendeu bem pouquinho do Serra Verde, né, 1950, bem pouco, mas o DEVA já foi quase 200 mil e vendeu VSLH, né. Deixo aí o questionamento, comentei lá no fundo, ok, comentei lá no vídeo do TOR, muita gente me criticando, deixei um comentário lá na descrição do vídeo explicando os motivos, viu, e estou me surpreendendo cada vez mais que eu vou analisando outros fundos, outros gestores, né, estou gravando aqui no dia 13 com ideias semelhantes, né, vendendo aí fundos muito parecidos. O VSLH, para quem não sabe, também, né, eu expliquei para vocês lá no vídeo do VSLH que eu gravei anteriormente, soltei o, no dia 12, o vídeo do VSLH, que ele é da mesma gestora, ok, então, observem aí, né, quem estava me criticando lá, vai observando. Não é, meus amigos, crítica a nenhum fundo imobiliário, é somente aprender a analisar. Estou respondendo as críticas de muitos que ficaram apontando dele, falando, ah, é fundo, é mão de alface, não sei o quê, só sobre isso, ok. Tudo tem o fundamento, a gente tem que estudar, tem que ver o IRDM, é um baita fundo, como eu mostrei para vocês aqui agora, muito bem diversificado, né, o mercado está batendo no fundo excessivamente e eu vou mostrar para vocês porque, veja só, o fundo vem aqui, né, com o menor dividendo desde a deflação de 2022. Mas quanto é esse menor dividendo? Olha só, vai pagar agora em junho R$ 0,86 por cota, o que vai dar um dividend yield de R$ 0,98. Poxa, isso aqui que a galera vai falar que é ruim, vocês vão bater em um fundo que está pagando R$ 0,98 isento de imposto de renda? É isso mesmo? Ah, mas é um fundo de papel, é um fundo mais arriscado, ele tem que pagar mais. Poxa, R$ 0,98 é pouco, meus amigos, isento de imposto de renda líquido, pingando aí na sua continha? Não é ruim não, então para com isso, para de querer excessivo, não é assim que funciona o mercado de fundos imobiliários, vocês vão acabar quebrando a cara, ok? A gente tem que entender, ah, mas tem fundo que paga mais, tem, com risco mais elevado, a cota oscila muito mais, pode cair, você pode muitas vezes também entrar em uma furada e depois vender aí, ok? Algo que você não gostou, algo que não gera resultado. Olha só, o mercado batendo no fundo aqui atualmente, está com desconto de 4%, a cada R$ 0,96 a gente compra R$ 1,00 de patrimônio do fundo, ele conta com mais de 280 mil cotistas, é um número muito grande, como eu falei para vocês, é um fundo bastante popular, imagino que com cortes aí na Selic futuramente ele deve ultrapassar os 300 mil cotistas, e é um fundo, meus amigos, que costumava negociar a 1.2, viu? Costumava negociar bem mais caro, a cota do IRDM já chegou a ser aí negociada a mais de R$ 120,00, né? Isso já aconteceu, olha só para vocês verem aqui, a gente tem o histórico no Status Invest, temos lá também no Google Firm, olha só para vocês observarem aqui, né? Temos o histórico aqui de um fundo que começou, como vocês podem observar lá em 2018, já chegou a ser negociado a 152, lá em 2020, a 138, então ele já negociou bem acima do seu valor patrimonial, temos o histórico aqui também no Status Invest, né? Isso, fora dividendos incríveis que ele pagou aí todos esses meses, né? Ah, mas o patrimônio dele desvalorizou, desvalorizou, Serra Verde que está lá dentro dele desvalorizou, outros fundos que tem dentro dele também desvalorizaram o patrimônio, é normal, é assim que a gente tem que entender, não quer dizer que ele seja o problema, não quer dizer que ele seja um fundo que não vale a pena, diferente de outros fundos que a gente traz aqui, que às vezes tem sim um probleminha, tem ali um imóvel vago, tem somente um imóvel, como é o caso do XP-CM, né? XP-Lamacaé, que só tinha um imóvel para Petrobras e ficou vago, acabou, é um imóvel 100%, viu? Então, infelizmente, é nesse tipo de ativo que a gente tem que tomar cuidado, aqui é um fundo muito bem diversificado, tem que ficar atento? Tem. Você tem que ter 100% nele também? Não. Estourando, meus amigos, eu acho que um volume legal para ter em um fundo imobiliário é 10%, né? No máximo, você sendo muito, muito arrojado, 15%, ok? Se for um fundo arriscado, não pode ter passado 10%, não. Diversifique, nunca tenha uma concentração muito grande, porque você pode ter dor de cabeça, ok? É um fundo aqui que já pagou dividendos menores e está, assim, no patamar bacana. Então, cuidado, não emocione, não vá sair por vídeos de YouTube ou por notícias, nem o meu próprio vídeo, eu recomendo nada disso para vocês, que a gente faz estudos. Se você ficou com alguma dúvida, deixa para a gente nos comentários, inscreva-se no canal e ative o sininho. No mais, eu vou finalizando por aqui. Uma ótima semana, bons investimentos e forte abraço. Até a próxima.